Me explica uma coisa, me explica, me explica como que eu vou fazer isso, me explica uma coisa e nós vai se desentender porque eu quero aprender a dialogar com os ateus, mas vamos ao vídeo. Como dialogar com um ateu? Ah tá, eu sou Aparecido Bebedouro, eu sou ateu. Como que tá vocês? Olha o meduso canta passarinho, tá querendo catar os passarinhos, né? Como tá o senhor? Como tá a senhora? Quieta aí, vai desce lá, tá igual o gaúcho. O que eu tenho a dizer é que eu tenho dificuldade de dialogar com os ateus. Ou melhor dizendo, os ateus talvez tem dificuldade de dialogar comigo. Bom, não sei. Já tentei dialogar com alguns ateus. Em alguns casos foi bastante produtivo. Em outros casos, bastante negativo. Eu estou aberto para o diálogo. Agora, se você já começa me xingando, vai ser difícil ter um diálogo. Podemos trocar ideia desde que haja um respeito. Podemos debater sobre diversas coisas. Não há necessidade de você concordar comigo. Quero mandar um abração para o Jaime Farias, poesia ateísta. Somos ateus. Somos amigos. Temos pontos de discordância. E nem por isso precisamos deixar de dialogar. O diálogo. O que é o diálogo, Adriano? Mandar um abração também para o Adriano, do efeito colateral. Também temos pontos de discordância, mas temos a capacidade de dialogar. Isso é muito bom. Eu aprendo muito com essas pessoas com quem eu mantenho um diálogo. E não sei se vocês aprendem algo comigo. Vamos dizer que eu tenho um complexo de inferioridade, algo assim. Sei lá, mas não tenho não. Só que a gente, né? Eu não sou tão egocêntrico para achar que minhas ideias possam beneficiar outras pessoas. É claro que todo diálogo de certa forma pode ser enriquecedor, mas não sei. Então, você que está aqui no canal, o aparecido do Bebedouro, seja bem-vindo. Vamos chegar aos 300 inscritos. Já deixou seu joinha? Se você gostou, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa um joinha. Não é necessário, assim, vim aqui me xingar. Eu parei até de xingar aqui no canal por vários fatores. Eu lembro que um dos principais fatores foi a frase, é... Não aumente a voz, melhore os argumentos. Eu não tenho bons argumentos. Mas também não vai adiantar eu ficar xingando. Isso não vai estar mostrando que eu tenho argumento. Então, dentro dessa frase, não aumente a voz, melhore os seus argumentos, eu levei ela para o palavrão. Não fale palavrão, melhore seus argumentos. Foi um dos motivos que fez com que eu parasse. Outro motivo foi o canal do Ferreira Rassier. A respeitabilidade que ele tem para com as pessoas me motivou a parar de falar palavrão. É claro que uma hora eu vou estressar e vou falar palavrão. Isso é normal, é humano. Mas a questão é como dialogar com o ateu. Bom, estou aqui, estou aberto ao diálogo, sem maus-trato, tá? Sem agressão verbal. E é isso aí. Espero que vocês fiquem bem. Longe da maldade. A gente se vê por aqui, numa próxima oportunidade. Vem dar tchau para o gaúcho. Fala tchau, gaúcho. Aparece mais, meu querido. A todos vocês, aquele abraço. Fiquem bem e canta, passarinho. Retro, eletro, 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 eletro.